Olá, bem-vindos. Bem-vindos ao Estúdio Meia Meia. No programa de hoje, recebemos um querido amigo, o violonista Marcelo Gonçalves. Integrante do consagrado trio Madeira Brasil, Marcelo se destaca como um dos principais nomes do violão de sete cordas brasileiro. Juntos, interpretamos Correnteza, de Antônio Carlos Jobim e Luiz Bonfá, Senhorinha, do Guinga e Paulo César Pinheiro, e o cantador de Dori Caymmi e Nelson Mota. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto